olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de The Guest of Kain, Soul Reaver, Soul Reaver? Quem dela? Blood Omen? Então a gente encontrou ai o... como é que fala? Oráculo? Contou a história ai do Malik e falou para a gente ir em uma mansão ai na floresta Eu não sei se a gente tem que andar pela floresta ou só chegar ali do outro lado Mas tem certeza que caminho reto a gente não vai fazer, não com essa área gigante Então a gente vai ter que pegar um machado Olha isso botão idiota Se eu gastar o item a toa É, The Axis É, The Axis É, já da pra ver que vai ser a parte chata Até porque vai ter que encontrar qual árvore a gente vai ter que derrubar Pô, tem que ser por aqui, pô Vem! 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 Vem só tem esse caminho aqui tinha que ser por aqui por que eu não abro o caminho? vamos ver o que que tem pra cá bem tem aquele caminho ai não sei se talvez a gente tem que ir pra lá primeiro pra depois ir pra cá humm eu não entendi muito o nome do cara mas é pra cá que a gente tem que ir então que o tal cara que mora aí nessa floresta ele foi o único que derrotou o Malik e se ele pode fazer isso talvez ele possa dar uma ideia do que a gente possa fazer aí contra o Malik mas tá apontando pra sudeste então realmente a gente vai ter que passar pela água ai e vamos ver realmente se tem Platão wow a planta não tá rodando não nossa eu ia assim e desviar Ae a floresta ta aqui, o louco a mansão dele não ta tão longe Mas é cheio de... é cheio de água Agora ta com aquela musica daquele jogo de vampiro Mas o problema é que o Kain é o vampiro e não os inimigos A entrada ta ali, tem um negocio aqui, eu to um pouco me deixando andar pela água Deixa eu ver o que que veio aqui Nossa é praticamente uma cidade Ae só um reluzinho já ta... Deixa eu ver tem uma caverna ali É bom mesmo que caverna É aquela coisa, a pessoa que vem pra cá tem que ta disposta a arriscar, ta tomadona Tá tomadona Tá pegando na caverna Ai que exagero É bom a gente entrar nos negocio que pode ter um aspecto de pesquisa O sangue dos antigos O sangue dos antigos O sangue dos antigos Vamo ver o que que isso aqui vai dar pra ele Seu força tem maior Para que o sangue dos antigos Alguma coisa do tipo a nossa força aumentou agora Ou o ataque aumentou Eu quero dar uma olhada dentro dessas estruturas Nossa o que é chato que a gente sonha em dar um relinho Ele só dá um relinho e tipo Ele nem precisa estar realmente encostado na água Caramba, é algum tipo de poder novo Só que ele atacou em ignorância, mas não fui eu que mandei não Eu dei dois golpes só e ele continuou atacando Eu vou mandar de arma aqui O machado até que é bom, mas quando ele começa da sequência ele não para E aí não dá pra eu... Não dá pra eu... É, sugar o sangue do pessoal Ah, é pra sair, cara Ah, é pra sair, cara Esse espelho me permite usar a sangue do meu próprio corpo como arma Quando derrubado, a sangue do meu inimigo Vai fluir de seus corpos para me encher com a vida É um risco, mas as recompensas são uma tentação Ah, então esse aqui permite ele usar o sangue dele como arma Então meio que é um ataque que consome a nossa vida Só que se ele acertar o inimigo Na hora ele vai sugar o sangue do inimigo Abri a porta matando as duas Acho que era pra gente testar o poder novo, mas... Não, 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 não Vê Víctas, Vê Víctas! Vê Víctas! Aqui basicamente é só pra gente pegar a sangue do povo que está preso... Ah, tá de sacanagem... Ah, tá aqui... Eu pensei que eu ia ter que voltar e matar todo mundo... Ah, eu posso usar a transformação, ela não toma dano... Não sei como é que eu suguei o sangue do esqueleto... Ah, o esqueleto ele volta... Nossa, que apenação esse ataque do... Ah, carregou a porra... Ah, para com isso... Ah, porra de botão chato, cara... Para com essa merda... Ah, que legal... Não, tem que dar um jeito... Não, eu fiquei preso com esses dois desgraçados... Ah, como é que eu vou para lá... Qual que é o... Eu tenho que atacar... Ah, matar o doido idiota para ele não poder passar... Vem, Vistar! Nossa, dá um tempo ser juntar... Ah, vai, desfoder, cara... Cara, ele nem tá encostando nisso a porra, mano. Cara, que irrita isso? Beve Victor! Beve Victor! Beve Victor! Beve Victor! Ah, que exagero esse barulho! Nossa cara, pra que essa barulheira? Beve Victor! Interessante, a gente pega a magia no início, mas... Oh, merda de botão! A gente pega a magia no início, mas... Ela, como é que fala? A outra magia, deve ser uma coisa de controlar o cérebro. Cara, que irrita que aquela caveira, ela fica atacando muito rápido e não morre, cara. Sendo que ela morre. Quando a gente ataca, a magia explode. Ah, que legal, eu tô sem... Acabou. Essas cartas de taruca, não sei pra que que serve. Ah, que legal, por que que não acertou eles ali? Não, não sei se tem negócio à toa. Não, e outra coisa que me irritou. Essas merdas que ficam atirando... Pô, é faca, cara. Por que que tem que empurrar a gente? Ah, já catamos logo no início. Esse espelho me permite enslaver meus inimigos, dando-me controle de seus corpos. Quando eu lançar minha gripe, seus corpos irão chrivelar e morrer, enquanto eu desplacei suas mãos e os remplacei com minha própria. Essa aqui permite controlar a mente dos inimigos. É como eu pensei mesmo. Mas eu não entendi, parece que ele pode possuir o inimigo. Ah, acho que eu tenho que controlar um desses merdas aqui. Ah, que coisa ridícula. Eles tão jogando faca, cara. Por que que tem que empurrar desse jeito? Control mind. Olha as ferradas, né? Toma, seu panaca. Aí a gente fica ali, protegido. Eu controlo o corpo do cara. Regulando o seguro de velho até de Estado da região. Algumããoou o corpo tá disposto a mim. Então eu já tomo uma leite luta que táberto. Oh não, a coisa por mim. Plijkirrama... ... ... Vou dar de conta, o que que abriu? Vou até controlar aquele merda ali... Tá, e o que foi que abriu? Abriu o que, cara? O que foi que eu vou fazer? O que foi que eu vou fazer? Dá pra eu, como é que fala? Não sei o que que eu abri Agora eu já peguei o negócio, eu posso sair pela entrada, então não tem porque eu ficar explorando esse negócio Deixa eu mostrar, a porta está aberta Eu já peguei o controle da mente Então por que eu tenho que ficar explorando isso aqui? Isso aqui está com uma garganta Não, ali acho que foi Eu achava que era ali Eu tenho um caminho que segue aqui para a direita Aqui é o... É Tem uma caverna ali Eu vou ver, dar uma checada naquela caverna Pela vista ele vai dar uma espada nova para a gente pelo desenho Eu tenho que falar Que... Sempre tem o desenho daquilo que a gente vai conseguir Ah, mas para que que é um negócio de antídoto? Eu já tenho antídoto Ah 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 Babaca de novo Não, nada vai ser meu Eu já dividi sangue com você seu cretino Várias vezes E você não me deu nada em troca Isso é um pedaço de bosta Ficar preso aí Ah Não, preferia não, mas... Ah Dividi sangue e coelha em todo quanto é lugar e não me deu nada Ah Ah Vai esparar no Vodan aí não Ah Não, não Não Ah Dei sangue, seu babaca E você não me deu nada Vamos lá meu sangue, se eu baixar mais ele fica pitando que o sangue está baixando Vamos logo lá para o... Será que é para ganhar um antídoto? Ah, vai para merda, eu já tenho um antídoto Então aqui está o negócio de save Mas está ai meu povo, chegamos finalmente no local do cara que conseguiu matar o Malik no passado Ganhamos o poder de controlar as pessoas e o poder de atacar usando o nosso sangue Pelo desenho de uma espada, então provavelmente esse cara vai dar para a gente uma espada que possa matar uma alma presa na armadura Mas a gente vai falar com ele ai no próximo episódio, então até lá tudo de bom e fui!